Olá condutores, primeiro dia do ano, feliz ano novo para todo mundo, está todo mundo aí cheio de esperança em dias melhores e já tem gente aí fazendo prova, amanhã já vai ter muita gente começando a fazer prova do Detran a vida não para, os dias não param, nada para então estou fazendo esse vídeo para trazer para vocês um pouco de coisas boas, pensamentos bons quem sabe até eu estou encontrando você aí num momento difícil, num momento em que você está querendo desistir do seu processo já reprovou algumas vezes, com algumas dificuldades na vida que estão se manifestando dentro do carro e se manifestando também no seu medo de dirigir vocês sabiam que os medos que nós temos na vida se manifestam dentro do carro? dentro do carro, o modo como nós somos na vida, nós seremos em relação ao ato de dirigir se você é uma pessoa que foge dos problemas, a hora que você tiver um problema relacionado ao medo de dirigir você vai acabar querendo fugir dele também uma dificuldade para aprender, uma situação que não quer enfrentar agora, vai adiar para depois e aí passam-se semanas e meses e o seu processo jubila, caduca acaba aquele renache, tem que começar tudo de novo, tem que abrir um novo número de renache porque você acabou incorrendo no mesmo padrão de comportamento, de evitação, de adiamentos, de procrastinação deixando para lá e vai arrastando o problema com a barriga quando se desperta, falta um, dois meses para acabar o processo, pronto, aí você apavora o modo como você é na sua vida, o modo como você lida com as suas frustrações e frustração, gente, não é xingamento, não é uma coisa ruim ah, eu sou um frustrado, não é nada disso sabe o que é frustração? é uma expectativa que não se concretiza você tem uma expectativa, você tem uma vontade, uma necessidade, um desejo de alguma coisa e aquilo não se concretiza aí você fica frustrado, decepcionado porque é o que você mais queria, não se concretizou eu queria passar na minha prova do Detran de primeira não consegui, ah, o mundo acabou isso não vai fazer diferença nenhuma ah, eu queria passar na minha prova do Detran já são cinco, seis reprovações eu não consegui mais uma vez saiu frustrado daquilo ali o modo como você vai lidar com as suas frustrações na vida o modo como você reage como você age diante do problema é o que vai determinar o modo como você age em relação aos problemas de ensino e de aprendizagem a imagem positiva que você tem de si mesmo a imagem boa que você tem de si mesmo chama-se autoestima autoestima, auto, a mim próprio estima, positividade, querer bem me ver com uma imagem positiva muitas vezes as pessoas se frustram nos seus desejos nas suas necessidades, nas suas vontades e elas passam a se voltar contra si mesmas pensa naquela pessoa que está triste que não conseguiu alguma coisa que tem uma dificuldade e aí ela começa a atacar a si própria imagina só, o mundo inteiro já te abandonou aí você começa a se abandonar também ah, porque eu sou um feio, porque eu sou um gordo porque eu sou um careca ah, porque eu sou um burro porque eu não aprendo a pessoa começa a dirigir a si própria todo tipo de expressão negativa em relação a si própria o mundo inteiro abandonou essa pessoa às vezes não foi o mundo inteiro que abandonou ela pensa que o mundo inteiro ela sente que está abandonada, sozinha desamparada, as traças no mundo que ninguém ajuda e não é assim muitas pessoas visitam aqui o canal e escrevem lá nos comentários dizem poxa vida, eu achei que era só eu que tinha medo de dirigir e não é não, gente é 80% das mulheres e 20% dos homens a Organização Mundial da Saúde estima que 6% da população da terra tenha medo de dirigir poxa vida, é muita coisa muita gente está falando de medo de dirigir enquanto fenômeno mundial e que é provocado tem várias causas olha, é o modo como você é na vida vários fatores o descrédito em si mesmo o modo como as pessoas ensinam a dirigir não tem ensino uma aprendizagem significativa preventiva como eu trabalho como eu tenho colocado vídeos aqui de treinos para vocês para vocês verem que dá para a gente ensinar sim a uma pessoa que não sabe dirigir de forma que ela entenda o que ela está fazendo o aluno você que está aí me ouvindo agora me vendo agora tudo o que você quer tudo o que você mais quer nesse mundo é preciso de alguém que me ajude a entender o que eu estou fazendo dentro do carro preciso de alguém que me ensine a dirigir mas que não fique me adestrando que não fique me pedindo para repetir um monte de coisa que eu não sei que estou fazendo e me dizendo não apenas repita que você vai obter esse resultado aí você repete não consegue fazer as coisas acaba errando uma manobra e não vai saber consertar porque não foi significativo para você você não sabe o que está fazendo só está repetindo exaustivamente até tentar automatizar alguma coisa que você não sabe o que está fazendo por isso muitas pessoas têm dificuldade com troca de marcha vão reduzir e não sabem que tem que reduzir primeiro a velocidade do carro para depois reduzir na alavanca e no pedal no pedal e na alavanca é só um exemplo mas a minha palavra agora de abertura de ano é justamente isso não desista não desista se você começou o seu processo não desista se você começou alguma coisa na sua vida se esse é o seu sonho isso é o que você quer saiba que desistir é mais fácil desistir é para sempre e para sempre é muito tempo você não tem que desistir porque alguém falou que você não vai conseguir que não tem jeito de motorista que não tem cara de motorista que nunca vai dirigir porque também já me falaram essas coisas se eu tivesse acreditado eu não seria quem eu sou hoje não estaria onde eu estou hoje nessas questões também de superação do medo de dirigir e não teria superado meu medo de dirigir e não estaria fazendo esse trabalho que é a razão da minha vida não tem a ver com venda de kits eu não vendo kit eu não vendo CD com aula para não sei quem tudo que eu faço para você está aqui de graça aberto no meu canal para todo mundo certo? gente aproveitem muito aproveitem bastante esse espaço perguntem questionem tirem as suas dúvidas muita gente fica atrás do toco não pergunta não aparece só fica lá torcendo para que alguém faça a pergunta que ela tem para obter uma resposta não tenha medo ninguém vai fazer piada com a sua pergunta ninguém vai tirar onda com a sua cara aí as pessoas dizem poxa mas é uma coisa tão boba que eu tenho até medo de perguntar vou acabar pagando um mico aqui não vai pagar mico nenhum não vou explicar direitinho para você de uma forma que você possa entender possa pegar o seu carro que você possa é ir lá treinar sentir o seu carro nada de sair dirigindo se ainda não conhece o carro bem-vindo sem bem-vindo sempre a esse canal que não é só canal para ficar dando dica e macete para fazer isso ou fazer aquilo não tem dica e macetinho isso aqui é um canal de ensino e aprendizagem significativa preventiva que ainda cuida do seu lado emocional dá um suporte uma ajuda um apoio um acolhimento emocional para você e isso é que vai fazer toda a diferença quando você acolhe emocionalmente o aluno faz ele se sentir seguro do seu lado e faz ele entender que você está do lado dele para apoiá-lo em tudo que for possível aí o aluno vai para frente como vocês sabem eu faço coaching emocional online com pessoas do Brasil inteiro e até de outros países aí tem aquele que perguntar mas o que eu vou aprender online a Márcia está lá em Blumenau em Santa Catarina estou do outro lado do oceano eu vou aprender o que com isso aprende gente aprende a conter ansiedade a conter o nervosismo essa parceria quando nós fazemos a outra pessoa trabalhando junto comigo seguindo as orientações do plano de treinamento individualizado e personalizado para ela e mandando os vídeos do que ela está fazendo para eu corrigir e entender isso tem um progresso muito maior do que tantas e tantas aulas que você já pagou já fez e não resolveram nada é um serviço que está aí à disposição para quem está fazendo o processo no CFC ou já é habilitado está aí à disposição de vocês mas não sejam negativos não atirem contra o próprio patrimônio não joguem a si próprios na lama entendam que vocês são muito especiais individuais vocês não dependem dos outros para seguirem em frente se ninguém mais acreditar em você você tem que ser o primeiro a acreditar no que você está fazendo coloque garra determinação faça tudo com muito amor com muita dedicação respeite-se não fique se diminuindo não fique fazendo drama em cima de uma coisa achando que o mundo acabou que está perdido está sozinho ninguém me ajuda estou aqui jogado estou aqui largado com as minhas expectativas ninguém vai me ajudar eu nunca vou para frente eu nunca vou ser ninguém ou então quando alguém disser para você que você não conseguiu alguém te xingar ou alguém pegar mais duro com você não fique saindo por aí dizendo ah, mas eu sou um burro mesmo uma besta quadrada mesmo só eu para entender que eu queria fazer isso porque eu sou feio porque eu sou isso porque eu sou aquilo para com isso você tem força e energia o suficiente para se erguer você é uma pessoa muito especial você não sabe da metade das coisas que você é capaz e quando você se vê realizando coisas que se achavam incapaz como ficar calmo e tranquilo dentro de um carro não tremer não suar não ter ataque de pânico não sentir a sua respiração faltar por uma crise de pânico por uma fobia que você tem quando você sente que começa a dominar emocionalmente e as reações físicas que o seu corpo e a sua mente produzem você não não acredita no que você está vendo poxa mas eu sou capaz de fazer isso não é que eu sou capaz mesmo de fazer isso que eu consigo fazer isso e você consegue só que você precisa acreditar em você mesmo é isso que eu quero passar para vocês não é porque é virada de ano porque é 2017 e tal porque se você não fizer diferente todos os seus dias serão iguais serão sem esperança serão dias serão dias sem autoestima serão dias em que você vai estar se colocando na mão dos outros o modo como você lida com as suas dificuldades na vida vai se refletir no modo como você lida com as suas dificuldades no volante se você na vida é uma pessoa muito dependente de outra para tomar atitude até para ter um pensamento positivo para tomar uma decisão uma decisão corriqueira na vida para se planejar para fazer qualquer coisa se você tem muleta psicológica na vida você nunca vai se desprender do seu instrutor você vai ficar esperando o instrutor dizer para você faz isso faz aquilo faz aquilo você não vai tomar decisão você não vai sentir o carro você não vai ouvir o carro você vai ficar que nem uma aluna que diz para uma instrutora amiga minha olha, eu vou ter que te engarrafar botar na garrafa que nem o Aladim e quando eu tiver com dificuldade no trânsito eu vou te tirar de dentro da garrafa para tu me ajudar isso é dependência emocional isso é dependência prática isso é muletinha psicológica e vocês não precisam disso vocês são extremamente capazes de se sustentarem sobre as próprias pernas com as próprias forças que vocês têm resgatem as suas forças sejam bem-vindos a esse canal de apoio de ajuda emocional disponham disso disponham desse canal disponham desse tipo de ajuda disponham de tudo que tem aqui no canal são mais de 700 vídeos de repente se você procurou um vídeo sobre um determinado assunto e não achou pesquise olhe nas playlists que são as coleções de vídeos você vai encontrar tem aí de embreagem controle de embreagem no plano na ladeira subida estacionamento baliza enfim tudo o que vocês precisarem procurarem e se eventualmente não tiver eu vou me preocupar sim em responder em dar atenção a cada um de vocês mesmo para você que está no CFC dependendo do seu instrutor que muitas vezes não é colaborativo e pessoas que dizem não assiste o canal da Márcia não assiste nada lá que vai te confundir pelo contrário tem profissionais que estão recomendando que os alunos assistam para poder reproduzir na aula os fundamentos e estão eliminando os seus problemas estão conhecendo os exercícios para entrar naquele momento de dificuldade do aluno e eliminar quanto mais eliminar dificuldades quanto mais colaborativos nós formos uns com os outros vamos aprender juntos vamos crescer juntos vamos eliminar a dificuldade se você nesse momento é uma daquelas pessoas que não tem quem te ouça está se sentindo sozinha olha liga aí o canal conecta no canal tem os vídeos de ajuda emocional de coaching emocional tem as palestras emocionais online e tem também a possibilidade do coaching emocional personalizado quero também deixar aqui o meu grande abraço aos maridos aos noivos pais irmãos enfim pessoas da família e amigos que colaboram que ajudam que tiram o carro e levam para a pessoa até uma rua tranquila aquelas pessoas que não ficam exigindo uma habilidade que a pessoa não tem que compreendem que o treino tem que ser com baixíssima velocidade quase nenhuma apenas pouco movimento pedais volante retrovisores construir noção de espaço manobra treinar muito volante muita conversão vocês estão vendo aí os vídeos novos que eu estou colocando com a ajuda de uma amiga que se prontificou a me ajudar a gravar outros vídeos como vídeo de baliza e outros vídeos que vou começar a colocar aqui fiquem à vontade para sugerir esse canal é feito para vocês gente para eliminar as dificuldades de vocês não é para vender isso ou vender aquilo ou alugar filme para assistir aqui no canal não tem nada a ver com isso não é para ajudar vocês ajudar o maior número de pessoas possíveis por isso que de vez em quando eu peço dá um likezinho faz o canal sobressair essas informações vão chegar ao maior número de pessoas possível que precisam muito dessas informações pessoas que estão até sofrendo acidente que estão executando o comando e o fundamento da forma errada então a gente fala muito aqui de marido que não ajuda que não colabora que deixa estressado que xinga que não tem paciência mas vai aqui o meu grande cumprimento meu grande abraço fraterno a vocês os meus parabéns continuem assim atenciosos calmos tranquilos né compreendendo quero também deixar aqui o meu grande abraço aos maridos aos noivos pais irmãos enfim pessoas da família e amigos que colaboram que ajudam que tiram o carro e levam para a pessoa até uma rua tranquila aquelas pessoas que não ficam exigindo uma habilidade que a pessoa não tem que compreendem que o treino tem que ser com baixíssima velocidade ou quase nenhum apenas pouco movimento pedais volante retrovisores construir noção de espaço manobra treinar muito volante muita conversão vocês estão vendo aí os vídeos novos que eu estou colocando com a ajuda de uma amiga que se prontificou a me ajudar a gravar outros vídeos como vídeo de baliza e outros vídeos que vou começar a colocar aqui fiquem à vontade para sugerir esse canal é feito para vocês gente para eliminar as dificuldades de vocês não é para vender isso ou vender aquilo ou alugar filme para assistir aqui no canal não tem nada a ver com isso não é para ajudar vocês ajudar o maior número de pessoas possíveis por isso que de vez em quando eu peço dá um like faz o canal sobressair essas informações vão chegar ao maior número de pessoas possível que precisam muito dessas informações pessoas que estão até sofrendo acidente estão executando o comando e o fundamento da forma errada então a gente fala muito aqui de marido que não ajuda que não colabora que deixa estressado que xinga que não tem paciência mas vai aqui o meu grande cumprimento meu grande abraço fraterno a vocês os meus parabéns continuem assim atenciosos calmos tranquilos né compreendendo e essa pessoa que você está ajudando se ela estiver treinando com as dicas aqui de exercícios emocionais mentais práticos do canal e você contribuir você ajudar olha você está sendo um parceirão você vai acabar realizando também o seu sonho que é também o sonho da pessoa que você ama que é o sonho de vê-la dirigir com calma com tranquilidade ajudando você nas suas tarefas lembrem-se não andem por aí como derrotados se vocês se entenderem como derrotados para vocês mesmos é isso que as pessoas vão ver de vocês se vocês se sentirem andarem por aí de cabeça baixa derrotado negativo tudo em volta de vocês vai espelhar isso negatividade o mundo inteiro não vai ter mais jeito não vai ter mais gente boa no mundo vocês não vão ter mais oportunidades no mundo tudo vai ser ruim negativo abriu a janela já vai ver o mundo pintado de negativo se andarem por aí de cabeça baixa sentindo fracassados é assim que vocês estão mostrando para os outros os outros vão ver isso em vocês vão acreditar que vocês são assim e nunca esqueçam uma frase aqui do professor William Douglas a quem eu sigo e admiro muito assisto muito as palestras do William Douglas vitória e derrota não são pessoas são resultados e resultados podem ser mudados nunca esqueçam disso o seu problema é só um problema que você tem e que vai resolver esse problema não é você você não é o seu problema você não tem um problema com o seu nome e com você lá incorporado nesse problema é só um problema não se confunda com as suas dificuldades e os seus problemas fiquem firmes fiquem fortes negociem com as pessoas que estão próximas de vocês vocês são capazes vocês podem levanta sacode a poeira dá volta por cima vamos que vamos estou aqui para ajudar espero que saibam aproveitar o tipo de ajuda e todas as ferramentas que eu disponho aqui desses anos de estudo da parte pedagógica desse método que é exclusivo autoral e que eu introduzi no Brasil adaptado para a realidade do processo de deformação de condutores porque infelizmente esse processo de formação de condutores não forma ninguém além de adestrar para passar na prova só que dirigir é muito mais do que isso a sua meta não é saber levar o carro para completar a baliza catar uma carteira e sair por aí sem saber como dirigir aqui é ensino e aprendizagem significativa e preventiva na veia 24 horas é isso que eu faço é isso que eu sei fazer e pode acreditar que eu sou muito boa nisso feliz 2017 meus caros alunos